A morte dele é praticamente a crônica de uma morte anunciada, porque o crescimento da violência nas manifestações, que são legítimas, foi levando a uma situação até de medo e temor da sociedade. E agora está se confirmando isso. A sociedade rejeita, foi um, digamos, um soco no estômago da sociedade brasileira, foi um soco na democracia, e eu espero que essa manifestação não tenha sido para calar a imprensa, porque ele estava ali em nome da boa informação. Nesse caso específico, ficou provado e comprovado que houve uma ação criminosa que abalou a confiança até do próprio movimento Black Blocs. Então, eles talvez estejam revendo as suas práticas criminosas, porque a sociedade brasileira não aceita isso.